É nova, é, 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 é o que cobra, caça, é o seu veneno, ué, 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 ué. Muito bem, agora estamos chegando com a Hora da Venenosa. Boa tarde, você me surpreendeu hoje, boa tarde, Judite. Boa tarde já, sou muito maravilhoso, vou lá. Boa tarde, Cê, Sacomeu. Boa tarde, já sou vou lá, tudo bem. Graças a Deus, tudo certinho. Enquanto eu tô sem microfone? O Gilson, ajude! Não sei! Ajude! A Judi tá sem microfone! Eu tô já caindo! Quero saber porque que você não pediu o trilha musical pra entrar hoje? Hoje tá original, Judi! Não, porque o pessoal quer mais rapidez, então a gente não pode ficar se enrolando, né? Então só posso dar um boa tarde pro nosso pessoal de casa e pra nossa equipe, né? Boa tarde! Mais alto, gente! Boa tarde! 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 Boa! 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 Caramba! Isso aí é uma bomba! É uma bomba mesmo, né? Nossa! O cara joga bomba e... Eu quase explodi aqui! Vixe! É o seguinte, tem revelação bombástica! Bam! Sabe o que aconteceu? O ex-marido da cantora Perla disse que ela vendia sabe o que? Nudes! O que? Nudes! 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 Internet! Medim! Que coisa! Segundo ele, inclusive, seria esse um dos motivos do término do casal, do relacionamento do casal! Nós estamos falando da Perla Funkeira, não da Perla Paraguaia, ok? Isso! Só para o pessoal ficar atento em casa, porque outro dia a gente deu notícia da Perla Paraguaia, né gente? Mas essa... Não, eu estava criando um clima mesmo! É! Mas só para a gente falar! Estava aproveitando a onda! É! Olha, numa entrevista para um canal do YouTube, gente, o Cássio Castilhol, que é o ex-marido da cantora Perla, ele revelou detalhes da separação. Foi realmente uma entrevista bombástica. Segundo o músico, o casamento começou a desandar pela segunda vez, após ele descobrir que a Perla, isso segundo ele, tá gente? Estava vendendo nudes em um aplicativo. Ele disse que começou a perceber atitudes estranhas da sua ex, né? Segundo ele, toda vez que ele chegava perto, ela baixava a luz do celular. Sabe aquela história para não ver o que ele estava fazendo? Foi aí que ele pegou o iPad dela e descobriu que ela estava negociando com o cara. Olha, a gente vai mostrar o vídeo porque ele mesmo vai contar essa história. Roda! Comecei a perceber, chegava perto dela, ela baixava a luz do WhatsApp, ia lá para fora ficar 20 minutos no telefone, pô mano, casado com ela, 9 anos, ela não suporta a ligação. Pode ser, Perla, tua mãe está internada, ela não vai atender, ela vai chamar no Zap. Comecei a perceber essas atitudes estranhas, se distanciando para poder falar, abaixando a luz do Zap e bababá. Eu falei, tem coisa errada aí. Aí comecei a perceber os ganhos dela como host, que é quem faz live, aumentando cada vez mais. E tipo assim, ganhando cada vez mais e tal. Aí eu já comecei a desconfiar, mas eu estava assim, cara, não. Coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça e tal. Só que começou a ficar muito forte a desconfiança. Aí eu lembrei que quando ela fazia live com o telefone, ela abria o WhatsApp no iPad. Falei, vai ser onde eu vou pegar. Ela deu uma bobeira com o iPad, peguei o iPad dela, saí e comecei a ver. O que que ela estava fazendo dentro da Bigo? Mano, ela estava vendendo nudes dentro da Bigo. Gente, olha, essa história é tão grande, mas é tão grande. É um rolo, é um erro, mas é um rolo. Se tudo o que ele falou é verdade, isso aí vai dar pano para a manga. Só que é o seguinte, gente, a Perla fez um post hoje, tá? Perto aí da hora do almoço, divulgando que ela ia fazer uma live. Até começar o programa, a live ainda estava rolando, né, Judith? Estava rolando, estava assistindo. A Perla falou, 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 falou para rebater essas acusações. A gente ainda não tem as imagens dessa live que foi feita agora, tá? Mas nós temos o post. Nem as imagens do nudes da Perla também não tem. É, não vou mostrar nudes, né? Não vou mostrar nudes, né? Mas vamos colocar na tela esse post para você ler, Jasson, que você enxerga melhor do que eu. Vamos lá. Isso, coloca aqui, vamos ver o que é mais perto. Porque de lá não se enxerga, né? Lá não se enxerga. Olha o que a Perla colocou hoje pela manhã, tá? Olha lá, ó. Pessoal, às 11 entrarei ao vivo, e vou contar na íntegra esses 10 anos que vivi, vocês não sabem um peso, aguarde, porque vem bomba. Ó, também tem bomba lá, hein? É bomba. Esse rapaz hoje pela primeira vez verá uma empresária, cantora, mãe se pronuncia, verá, né? Verá se pronunciar coisas que vocês nunca imaginaram. Não iria fazer nunca isso, mas infelizmente sou eu e minhas filhas que estamos nesse momento sofrendo e nos tratando de um homem que é capaz de qualquer coisa. Um spoiler, até arma ilegal, ele comprou com terceiros, não tem liberação de uso de arma e disse que era minha morte. Meus advogados já estão cientes de tudo, aguarde. É bomba, né? Aí postou isso aí, aí ela foi ao vivo pro Instagram detonar o ex-mario, tá? Essas imagens ainda não tem porque tava rolando. Até agora a pouco tava rolando ainda. Isso é ao vivo até agora a pouco. Três horas de live. Três horas de live. E a Perla, recentemente, foi também notícia por causa de treta com o empresário. Gente, é um rolo. E pra quem não lembra... Não tem nem por onde começar nem por onde terminar. Você, principalmente, já que não estava ainda no nosso programa, a Perla era uma cantora evangélica. Aí ela saiu do mundo evangélica e foi cantar funk. Não deu certo, ela voltou pro evangélico. Não deu certo cantar, ela foi pro mundo das... Artes. Artes. O mundo das artes. Artes. Mas também, gente, o gênero musical não quer dizer... É. Não tem nada a ver com o caráter da pessoa, né? Verdade. Né? É. O caráter não tem nada a ver com o gênero musical. Mas enfim, gente. Eu, Judith, procuramos também, encontramos algumas gravações mais antigas da Perla, né? Sim. No Instagram dela. Três semanas atrás. Sobre esse tal aplicativo aí. Vamos ver. Nada de pornografia. Tabagismo não pode. É proibido no aplicativo essas paradas todas. É um negócio sério, é pra trabalhar sério. É pra você que quer influenciar, ok? Falou que não tem nada disso. Acaba convidando, falando que você vai ganhar em dólar, né, Judith? Já parou que ela falava, olha, entrem aqui nesse aplicativo, você vai ganhar em dólar, mas que não tem nada a ver com isso, com aquilo. Olha, gente, é uma treta gigantesca isso aí e não vai acabar por aqui. Porque agora que a briga começou, né, Judith? E amanhã, se der, a gente vai achar essa resposta. É. Se der, a gente vai achar, né? Porque olha... Não tô com muita vontade. Pois é. Uma treta grande essa aí. Tá vendo aí a resposta, hein? Não, é. Não tem resposta ainda. Tem não dizer ideia. Tem que editar o material ainda. Nossa, quem é aquele cara lindo ali? Para de metade, Judith. Para de metade, Judith. Para de metade, Judith. Para de metade, Judith. Tô aqui olhando aqui o texto do programa. É. Porque é o seguinte, hoje ainda a gente vai falar que a contaminação pela Covid-19 pode ter aí pegado mal pro Neymar. Quem será que isso? Será que é os patrocinadores? Será? Será que os caras caíram fora? Hum... Hum... Estranho. Daqui a pouco a gente vai contar pra você. Porque antes assim só vai dar o recado. Beleza. Isso mesmo. Sabe por quê, gente? Olha só. Agora a gente vai falar da fórmula campeã quando o assunto é acabar com a dor crônica. Você já sabe, né? É o cartilão que tá aqui na mesa. Ó, dor crônica, dor no joelho, dor na coluna, no quadril, ciático, enfim. Se você tem problema nas articulações, gente, o joelho não funciona direito, enfim. Porque ninguém merece viver com dor ou gastar com produtos que não funcionam. Então, é por isso que o cartilão é o mais vendido do Brasil. E o segredo do cartilão está na sua fórmula. Por quê, gente? A fórmula do cartilão é muito mais concentrada. E melhor que isso, o cartilão é bem mais barato do que se você mandar manipular. O cartilão vai agir diretamente na sua articulação, combatendo a inflamação, dor crônica e, principalmente, protegendo a cartilagem. Então, sabe o que você tem que fazer para adquirir esse produto? É muito fácil. Ligue agora e aproveite a promoção especial do cartilão. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. E olha que promoção boa, gente. Na compra de quatro potes, você ganha mais quatro. É isso mesmo que você ouviu. Comprar quatro e leva oito potes de cartilão. Muito fácil. É só você ligar agora no 3251 1615. Eu vou repetir, porque esse é o número da Nato Clean. 3251 1615. Nato Clean é bom para mim e é bom para você. É maravilhoso. Jasson, com você. Você sabia que meu primo não tem esse pé esquerdo? Por quê? Meu primo não tem esse pé esquerdo. Por quê que não tem? O que aconteceu? Porque esse pé aqui é meu. O que que é? A gente pergunta pelo respeito. A gente pergunta por respeito. Para ajudar o coleguinha. Para ajudar o colega. Para fazer uma escada. É lógico. Fazer uma escada. Aliás, ontem o Jasson Goulart e o senhor estavam com um repertório muito bom de piada. Verdade. Nossa, mas estava piada. Hoje pelo jeito é ela. Hoje é ela. É que a gente vem do circo. Eu e ele viemos do circo, sabe? Jasson era o donador de cobras e eu era a cobra. E ele dava conta de você? Meu Deus, cara. Aliás, a única pessoa que a Judite obedece é você, Jasson. Vamos chamar aqui a notícia. Vamos lá. Após a diretoria do Paris Saint-Germain anunciar que três jogadores do time testaram positivo para o novo coronavírus e o jornal francês Lecate afirmar que o Neymar e os argentinos de Maria paredes também foram infectados pela doença, o craque brasileiro se manifestou. É. Se manifestou de uma maneira meio amena, mas assim, gente, o Neymar se manifestou através do story do seu Instagram. Vamos ver o que ele postou. Vamos rodar aí. Rodar. Instagram de Neymar. Temos imagem. Não é esse. Esse é do Paris. Esse não. É o Instagram do Neymar. Esse é o post do Paris Saint-Germain. E depois a gente mostra. Tá nas fotos do Neymar. Não veio, então. Não veio? Ah, eu tinha que mostrar, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por quê? Mas não dá pra falar? Deixa eu mostrar por aqui, ó. Não entrou. Mas só pra não perder, ó. Ele apareceu numa imagem, tá? Com o filhinho dele, fofura. Deixa eu ver se eu acho. Era pra tá aqui. Isso. Aqui, ó. Como é que a Cecília acha? Ele postou isso aqui, ó. Só que eu vou tentar congelar. Aqui, ó. Ele postou ele brincando com o filho. E daí ele postou isso aqui, ó. É. O que tá escrito lá, gente? Obrigado pelas mensagens, estamos todos bem. Ah, eu não consigo ver. Obrigado pelas mensagens, estamos todos bem. Bem. Não falou que tá com Covid, não falou que não tá, mas ele falou obrigado pelas mensagens, estamos todos bem. Todos bem. Foi essa a postagem. Foi esse o anúncio do Neymar a respeito do assunto, tá? Só que ainda, segundo o jornal francês, o pai e o filho do Neymar estariam sim contaminados, né? E eles estariam em recuperação sem sintomas graves. E tem mais, gente. Outros sites noticiaram aí que o Gil Cebola e os outros parças do atacante também teriam testado positivo pro coronavírus. Tô curioso pra saber da Anitta. Da Anitta nós vamos falar daqui a pouco. É. Porque tá todo mundo perguntando da Anitta. A Anitta teve com ele lá em Ibiza também. É. Daqui a pouco a gente vai falar da Anitta. Tá programado já. E aí o PSG, ele também, a assessoria do Neymar aí também, confirmam a informação, ou não? É. Na verdade, é o seguinte, eles confirmaram a informação dos três atacantes contaminados ali com o Covid, mas eles não falaram o nome. Quem são esses três atletas? Olha o post. Tá lá, ó. Agora sim esse post aí. Ah, sim. É. Ó, tá aqui ó. Três jogadores do PSG foram confirmados positivos. PSG Brasil pelo teste SARS-CoV-2 estão sujeitos ao protocolo de saúde e propriedade. Todos os jogadores e staff continuarão os testes dos próximos dias. Então, tá confirmado que três jogadores testaram positivos pro Covid, mas não falaram quem são os jogadores. Não confirmaram os nomes. É. Tipo assim, de Maria, parede e Neymar. Enquanto isso, o Neymar segue jogando videogame com o menino com o filho dele. Segue jogando videogame, porque se os dois tiverem contagiados também, contaminados, os dois estão juntos, né? Se o parede estiver com Covid, a coisa tá feia. Quem? Parede. Por quê? Mas o parede, segundo informações do jornal Lequipe, está. Então, daí a gente não pode encostar na parede. Pois é. Ai, Judite. É o parede jogador, Judite. É, Judite. É só pra não perder a piada. Ah, é, é. Pois é, hoje a piada tá aqui. Olha, segundo ainda especialistas, a festa e a contaminação do Neymar podem prejudicar a imagem dele como jogador internacional. Quer ver? Vamos ver. O Neymar não tem consciência coletiva nenhuma. Ele faz o que quer. Ele não tem limites. Esse é o grande problema de ter pai como empresário. O jornalista esportivo diz que a atitude deve deixá-lo de fora das duas primeiras rodadas do campeonato francês e critica Neymar por prejudicar a imagem do jogador brasileiro no exterior. Eu falo com alguns jornalistas franceses e ele já criou uma imagem de jogador egocêntrico, irresponsável, que simula as faltas. Neymar entrou para uma extensa lista de famosos que menosprezaram o poder de contágio do coronavírus e foram surpreendidos pela Covid-19. O caso dele lembra o de Gabriela Pugliese, influenciadora digital que se tornou o símbolo de como não se comportar durante a quarentena. Gabriela reuniu dez amigos numa festa na casa dela em abril. Isso apenas dois meses depois de pegar a doença no casamento da irmã na Bahia. Festa em que várias pessoas se infectaram. Tudo que a gente fala do distanciamento como estratégia de prevenção acaba não acontecendo em festas, em aglomerações, onde as pessoas encostam, compartilham o copo, às vezes se abraçam, se beijam. Mas como exigir exemplos se é comum ver declarações deste tipo? Eita, coronavírus! O cantor Cauã se arrependeu do que disse depois de ficar duas semanas internado com um quadro grave da doença. Espero que as pessoas possam se conscientizar cada dia mais a respeito disso. Com Alan Frank, ex-cantor do grupo Polegar, aconteceu o mesmo. Ele passou um mês internado e chegou a ser entubado. Mas nesse caso, ele nunca desdenhou da doença. Pelo contrário, usou a rede social para fazer um diário da internação e alertar as pessoas a não brincar com o coronavírus. Ninguém deve desdenhar dessa doença. Ela é muito séria. Ela está matando muita gente. É uma loteria. Você vê, eu quase morri. E assim, eu digo que se as coisas que aconteceram para mim não fossem muito no tempo, eu provavelmente não estaria hoje aqui batendo esse papo com você, conversando. Pois é, é complicado, né? Não pode brincar, né? Essa situação toda, o cara disse então que o Neymar não olha o coletivo, né? Não. Ele é muito individual. Bom, é que um atleta, né gente, com o salário que ele ganha, com a responsabilidade que ele tem, se expor a uma pandemia da maneira que ele se expôs, sem uma máscara. É muito investimento também. Tudo bem, na Europa não está mais tanto contágio. Mas peraí, gente, o vírus está pelo mundo. Eu quero saber da Anitta. Anitta, vou contar daqui a pouco. É, daqui a pouco. Daqui a pouco. Anitta estava com ele em Ibiza. Sim, daqui a pouco a gente conta o que aconteceu com a Anitta. O que será que deu no teste da Anitta? Vamos falar o resultado do teste da Anitta daqui a pouco, gente. Daqui a pouco. Ai, ai, ai. Tá bom. Olha, Vitão e Luísa Sonza continuam causando na internet sem assumir o romance. Ai, gente, esses dois, eu vou te contar, hein. Quanto mistério. Não assumem, não assumem. Mas é o seguinte, dessa vez o Vitão postou este vídeo. Vocês querem ver o que ele fala? Eu quero. Sim, roda. Era fatescido só uma brincadeirinha. Mas aí, eu comecei a sentir ciúme de tu. Arriei os quatro pneus. E agora que eu estou apaixonada. É uma brincadeira. É uma brincadeira, não. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. A de ser que tem um fundo de verdade. A de ser, a de ser, a de ser, a de ser, gente. A de. O que que aconteceu? O que poderia, não poderia ter acontecido outra coisa, né? Os seguidores começaram a marcar a Luísa Sonza nos comentários, tá? Ali da publicação. E pediram que o Vitão assumisse o namoro entre os dois. Sim. Aí, gente, um seguidor falou bem assim pro Vitão, ó. Marca, marca lá o arroba da Luísa, né? Pediu pra marcar o arroba. Você sabe o que que o Vitão respondeu? O que que ele disse? Não sei. Não pode. Não pode. Ele disse que não pode marcar. Será que ela não quer assumir essa relação? E por que que não pode, gente? Porque não pode. Os dois não são solteiros? São. Desimpedidos? Não. Coisa. Desenrolados? Claro. Por que que não pode, Judi? Porque ela não deixa. Você entende as entrelinhas? Porque ela não deixa. Ele falou que não pode, sic. Mas por causa do Linderson, não é linda? Sim, claro. Porque oficialmente ainda ela está. Aí o que acontece? A Luísa Sons, apesar de não ter se pronunciado nos comentários, não falou nada. Mas ela foi lá e curtiu. Curtiu? Curtiu esse vídeo. Tem imagem da Luísa Sons? Tem, né? Tem. Vocês viram? Eu não vi. Você vai mostrar a imagem ou não? Tinha as imagens lá do Vitão, da Luísa Sonsa. Bom, quer dizer então que o Vitão, eu acho que ele está com cara de apaixonado. Não tem as imagens, diretor? Quando o cara está apaixonado, o olho brilha. Brilha. Não, já falou que tem um crush nela, né gente? Já falou. Que coisa, gente. Porque os dois já foram campeões em dislikes. Sim. Na época que lançaram o clipe. Eu vou falar que ela escreveu então. Nunca escreveu então. E na história levou tanto dislikes quanto os dois. Por causa do Whindersson. Mas gente, já não estão mais namorando. Ela falou assim, eu sempre soube disso, bebê. Foi verdade? Mais ou menos isso. Eu quero saber da Anitta. Calma, já não me engano da Anitta. Espere um pouco. Quero saber da Anitta. Quero saber da Anitta. Quero saber da Anitta. Quero saber da Anitta. Daqui a pouquinho eu vou contar. Olha lá, olha lá. Tem um recadinho aí. Tem uma imagem. Apareceu a imagem agora. Apareceu a imagem? Apareceu a imagem. Agora tinha a imagem dela lá. Curtindo o negócio. Cadê a imagem? Curtindo? Aí, vamos lá. Imagens, imagens dele. Ele dá um trabalho para a produção pegar essas imagens e o pessoal não usa. Meu Deus. Aí, achou as imagens, então. Esses aí vão ver o que ele comentou. A outra. O comentário dela. O post. Que dificuldade. Eu quero saber da Anitta. Daqui a pouco. Ah. Eu quero saber da Anitta. Se está com Covid ou não. Convite? Covid. Você vai fazer o convite para a Anitta? Eu não. Só quero saber da notícia. Depois. Eu sou contratado aqui para dar notícia. Depois do recadinho. Depois do recado? É. Então, depois nós vamos ver. Eu vou lá embaixo com a força. Daqui a pouquinho a gente conta tudo, Jasson. Calma que a gente vai contar tudo sobre a Anitta aqui nesse programa. Porque agora eu quero falar com você que está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo. Você se identifica com essa notícia? Então, me diga. Suas parcelas estão em atraso? Comprou um, paga dois? É o seguinte. A Nacional G3 reduz a sua parcela na hora sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos, tá? E garante a redução das suas parcelas. Preste atenção no que eu vou falar agora, gente. 80% na hora. Gente, é isso mesmo que você ouviu. Até 80%. Por exemplo, se você fosse, né, pagar mil reais conseguindo os 80%, iria para 200 reais. Você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não tem cobrança de valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela que vai estar reduzida e nada mais. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. É rápido. É na hora. Ligue agora para o telefone 0800 888 3211 e agende o seu horário sem compromisso. Não perca mais dinheiro pagando juros altíssimos. E também não perca tempo. Ligue agora. Siga a Nacional G3 nas redes sociais e no Facebook e no Instagram, né, gente? Ligue agora para o telefone 0800 888 3211. Como eu falei, não é revisional. É Nacional G3. Já som. Você sabe o que foi feito para andar, mas não anda? O que foi feito para andar e não anda? Eu vou perguntar. Pergunta. Ai, você vai perguntar? Não sei. O que foi? A rua. A rua foi feito para andar e não anda. Ai, ai, ai. Esse é muito bom, gente. Oh, me ajuda aí. Manda umas pegadinhas aqui para eu fazer aqui para a Judite. 999-2015-98. Isso. Fala com os... Como é que não deu? Zico? Zico Lamoro. Tem umas boas. É, tá bom. Zico Lamoro. Ele tem um bom repertório. Olha uma foto publicada pelo ator Caio Castro. Viralizou e pegou mal na internet. O cara aparece apertando o gato sol. Olha eu. Tá grave? Isso mesmo. Jansen do céu. Olha essa foto. Vamos mostrar a foto do gatinho. Na legenda da imagem, olha só. Tá vendo? Tá puxando aí a orelhinha, né? E o olho dele parece que tá bem esbugalhado. Mas na imagem o ator deseja boa noite e diz que o gatuno gosta desse tipo de carinho que ele faz. Eu acho que gosta, gente. Eu duvido que o Caio machucasse o gatinho da Grazi, tá? Tem um povo do plantão também que eu vou falar um negócio sem. Echa o saco! Echa o saco! Echa o saco! Você acha que o Caio Castro tem cara de que vai judiar de gatinho? Não vai judiar do gatinho. É mimimi, não é? É mimimi. Mas é o seguinte. Muitos fãs reprovaram a atitude do Caio e falaram que na verdade ele tava esbugalhado do animal. Teve até quem apelou para a protetora de animais, a Luisa Mel. Mas o Caio, na risada, disse que o bichano gosta assim e pede esse carinho. Agora, detalhe, gente. Esse gato é da raça bengala. Uma telagem parecida com uma onça. Parece uma oncinha, tá vendo? Vocês sabem quanto custa? Bengala! Até quanto chega a custar um filhote dessa raça? Um filhotinho. Um filhotinho. De gato bengala. Bengala! Gatinho da raça bengala. Bengalinha! Bengalinha! Bengalinha, 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 bengalinha. Dois e quinhentos! Mais! Três! Mais! Quatro! Mais! Nossa! Cinco! Mais! Seis! Sete! Sete mil reais. Sete mil reais? Sete mil reais. Gente, de verdade, vou dar minha opinião, posso estar enganada, mas eu duvido que o Caio Castro estaria machucando o gatinho e ainda postando a imagem. Eu não tenho nenhuma procuração para defender o Caio Castro, mas acho que ele não tem cara de quem judia dele. Você pagaria sete mil por... Eu de vez em quando eu brinco com o Caio Serena lá em casa também. O Maizena eu aperto ele, ele gosta. A Maizena, aperta o Maizena. A Maizena, aperta o Maizena. Vocês são muito fofos esses bichinhos. Você pagaria sete mil na bengala? Não. Também não. Tem muitos gatinhos, né, gente, que sempre adoçando. Certo e conto na bengala é muito caro. Mas eu daria uns presentinhos. É que o Caio é milionário, Judit. Ele é chato. O Caio é milionário. Acho que foi ele que deu esse gato de presente pra gato. Foi ele que deu o presente pra gato? Foi ele que deu o presente pra gato? A gente deu aqui no programa. Era esse gato aí que ele deu pra gato? Esse aí. Que ele deu um gatinho pra gato de presente. Então foi esse. Um presentinho de sete mil reais. Não sei se foi esse, se foi outro, mas... Foi esse, eu tô parando! Foi esse, tá bom, Judit. Foi esse. Parece que a pessoa não... Põe credibilidade naquilo que a cobra fala. Eu acredito que você que pega as fotos, você sabe tudo, Judit. É um trabalho pra produção fazer? Tá bom, Judit. Foi esse gato. Ele que deu. Eu tô com você, Judit. Mais uma pergunta que não quer calar. E a Anitta? Ai, meu Deus. E a Anitta? Eu vou pro Cafoco. Vamos contar numa vez. Eles estiveram pertinhos, um lado a outro, coladinhos em Ibiza. Nós mostramos as imagens aqui na Hora da Venenosa. Vamos lembrar você. Muito perto. Olha a tela. Muito perto, Jássio. Olha lá. Olha só. Olha o microfone passando de uma boca pra outra. Ui, ele lambeu o microfone. Muito perto, né, gente? Pegou. Pegou. Sem máscara. Pegou. Sem distanciamento. Microfone aqui, microfone aqui. Pegou. Pegou, né? Você acha que ele pegou? Não pegou. Vou contar. Apesar, gente, de um jogador ter testado positivo, a assessoria da cantora garante que o teste dela deu negativo. Ai, é. Segundo a equipe da Anitta, o resultado do exame a Poderosa fez logo que chegou no Brasil, deu negativo. Mas acho que tem que fazer outro, é. Eu também acho. Você fica incubadinho lá há sete dias. Quinze dias. Fazer outro. Até sete dias. É, quatorze dias acho que tem que fazer outro. Fazer outro? Quatorze dias tem que ficar em quarentena. Porque, gente, se a pessoa tá com Covid de microfone aqui, aqui, pô... Não, eu acho que... Difícil não pegar, né? Ela passou e tá incubado nela. Daí ele pegou ela, incubou... Imagina só você numa festa, microfone aqui. Você já tá animado que tá numa festa. Já. Tá tomando um gorózinho. Gorózinho. Tá tomando um gorózinho aí. Já vai cantar. Ó... Ó a quantidade de coisa que sai da boca. De babá. Ui! Tem casos até de marido e mulher que moram na mesma casa que um pega o outro não. A gente tem coisa que não se explica. Ah, só o marido que tem amante que pega. Mas... Que aí eles estavam muito próximos. Uma mulher também, né? Você arrumou confusão aí. Ou ela? É. Se não pegou da mulher, pegou da amante. Não posso falar isso não. Ou ela também. Aliás, eu vi... Aliás, eu vi uma... Foi negativo o teste da Anitta. Foi negativo. A assessoria divulgou o teste negativo. Tá. Foi negativo. Então, segundo a assessoria da Anitta... Segundo a assessoria negativa. Vamos aguardar, né? Quero ver se ela vai fazer de novo o teste, né? É. Entendeu? Quero ver se vai fazer de novo. Mas lá tava com um monte de gente. Será que ninguém... Mas que bom. Tomara que não tenha realmente pego, né? Porque a gente também não tá aqui pra desejar o mal pra ninguém. Nós queremos que, na verdade, realmente... Até porque se os dois pegarem, fica os dois juntos. O Brasil não perde nada. Fica lá. Não, não seja assim. Não, né? Meu Deus. Isso é maldade. Na recuperação. A artista é uma grande... Que isso? A Anitta é uma grande artista. Sim. Cantora. Ela não canta e ele não joga. Ela não canta e ele não joga. Também não é assim também. É. É minha opinião. Tá bom, Judite. Quem vai discutir? Quem sou eu pra discutir com a Judite? Agora é o seguinte aqui, ó. Mas tem mais, hein? É. Quem tá internado é o pai da Anitta, o Mauro Machado. Então, o pai Nito, né, gente? O pai Nito. O famoso pai Nito. Ele fez uma postagem. Mas prestem atenção. Ele não revelou o motivo da internação. E isso despertou a curiosidade dos fãs, né? Sobre a sua internação. Lá no hospital do Rio de Janeiro. Detalhe. Ele não revelou o local do atendimento. Ou seja, não revelou que hospital que ele estava. Nem o que ele tinha. Só que ele fez questão de informar que não é coronavírus. Através deste post que você vai ver agora. Ele compartilhou uma selfie na madrugada desta quinta-feira, dia 2. Vamos ver. Olha só. Pode colocar. O post, gente. Vamos mostrar o post. Olha lá. Vamos ler pra gente, ó. Meus queridos seguidores, obrigado por todas as mensagens do direct. Não posso responder. Internado desde segunda-feira. Mas estou bem. Não é Covid-19. Estou no hospital que não atende Covid-19. Beijos. Obrigado pelas mensagens. Volto rapidinho. É isso aí. Olha aí, ó. Pai da Anitta... Está internado? Diz ele que não é Covid. Que o hospital nem trata Covid. Não disse o que é. Diz que está internado no hospital que não trata... Covid. Pessoas com sintomas da Covid-19. É. Tá bom. Seja lá o que for, recuperação pro Paimito. Estimamos aí uma ótima... Estimamos melhor as Paimito. Uma ótima e breve recuperação. Será que é uma crítica de impotência sexual? Não sei, Ju. Juro que eu não sei. Tá? Não sei mesmo. Eu vou lá dar recadinho. Oi, Paimito. Já tá aqui, gente. Agora eu vi o Judi aqui. Oi. Tava falando aqui... Tava vendo aquele negócio ali da... Falou esse negócio de... Que o namorado pega fora. Covid. Tem que cuidar de todo lugar. Tem que usar máscara, álcool, gel. Camisinha. E eu vi uma cientista aí falando que se vai ter algum parceiro novo é pra usar máscara. E camisinha? Ela não falou, mas máscara ela falou. Olha só. Já tô aqui com a Sibeli, linda, maravilhosa, poderosa. Pra trazer um recadinho pra você que quer emagrecer com saúde. Acti Nutri, né, Sibeli? É verdade. Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Você também tá maravilhosa. Muito obrigada. E você também aí, mulher do outro lado. A gente tá falando aí dessas histórias de doença, covid, etc e tal. Quem tá com sobrepeso ou então obesidade mórbida sabe que está no grupo de risco. Mas hoje eu quero falar de uma outra coisa. Hoje eu quero falar de estética. Porque mais de saúde... Mas que saúde a gente quer ser o quê? Quer ser bonita. Bonita. E aí eu quero dizer, se você tá vestindo um 52 hoje, que tal sair de um 52 para um 34? Olha só. 52 para um 34 usando sabe o quê? Sem falsas promessas. Sem bisturi, sem você tomar anestesia, sem nada disso. Apenas usando o Acti Nutri. Você sabia que é possível? Porque o Acti Nutri é chamado lipo sem corte, bariátrica sem corte. É isso que ele faz com você. Você pode sim sair deste manequim aqui para este manequim aqui, ó. É quase uma perna do outro inteira. Olha só. Você vai ficar metade desse peso que você tá com o Acti Nutri. Porque com ele você pode perder até 8 quilos em um único mês. Quem tem pouco peso pra perder também vai perder? Também. Porque aqui, olha, tem um quilo de gordura. Se você tem uns 8, 7 para perder, fica tranquila que você também vai conseguir. E olha, o que é que acontece? Tá aqui, olha. É fácil explicar. Eu tenho estômago, tomou o Acti Nutri, ele expande no seu organismo. E o que eu tenho? Eu tenho um gel que expande e ocupa 40%. Por isso você vai comer cada vez menos. São 8 elementos naturais regulamentados pela Anvisa. E rapidinho você chega no peso que você quer. 0800-770-1510. Vamos fazer promoção? Vamos, mas demorou. A promoção vai ser a seguinte. Kit em dobro. Kit em dobro. Pra toda a família. Comprou 2, ganha 4. Comprou 3, vai chegar 6 na sua casa. 0800-770-1510. 0800-770-1510. É a Acti Nutri. Vale a pena e aproveite a promoção. 10 parcelinhas. 10 parcelinhas. É isso mesmo. Sem juros. Não demore mais, gente. Seja feliz. É isso aí, Jason. Obrigada, Sibeli. Falou, falou. Você tá bonitona. Obrigada. Você tá em dia, minha querida. Você tá em dia. Eu tô bonita. Eu tô linda, linda, linda. Assista, hoje tem mais um episódio da Hora da Beleza. Toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira a gente vê as maravilhas que são feitas lá na Casa W. Demorou. Vamos ver a Hora da Beleza. Roda. Olá, eu me chamo Juliana Barbosa e trabalho na Casa W. Pra você que acompanha o quadro Hora da Beleza, eu vou executar um procedimento chamado micropigmentação labial. Então, vamos lá. Eu vou executar hoje a revitalização labial, que consiste em dar um leve tom avermelhado ou rosado para os lábios da cliente. Vou limpar a boca, fazer a sepsia. Porque eu preciso que ela esteja super limpinha. Toda a área em volta da boca, dos lábios, onde a gente vai fazer. Eu vou vir marcando agora. Então, aqui ó, a gente tem que fazer bem na linhazinha do lábio, pra não ter o perigo de sair pra parte mais clara, que é a parte da pele. Porque aí a pigmentação fica de cor e tonalidade diferente. Eu vou fazer a aplicação do anestésico, ele em toda a lâmina labial. E aí, em seguida, eu vou fazer a marcação do contorno. Aqui eu tô começando a fazer o contorno labial. Aqui é onde é o arco do cupido. É onde as mulheres mais amam. Então, aqui eu já estou começando a pigmentar. Ó, gente. Só na primeira passadinha, já consegue ver. O lábio já tá outro tom. Então, pessoal, finalizei o procedimento agora. Apliquei uma pomadinha protetora nos lábios. Ela vai pra casa. Após quatro horas do procedimento, ela vai aplicar uma pomadinha que é um cicaplast, um Bepantol, só pra fazer a hidratação dos lábios. E após os 30 dias desse procedimento, ela vai retornar pra gente fazer um retoque. Às vezes, ficou alguma falinha onde a gente não viu. Algum pigmento que não pegou em algum canto da boca. E ela vem e a gente faz esse retoquinho após os 30 dias. Então, pessoal, esse foi a Hora da Beleza dessa semana. Espero que tenham gostado. E a gente se encontra semana que vem. Legal! Essa é a Ju que faz a minha sobrancelha. A Ju, é! É, lá na Casa W. Legal, né? É, tá bonito, né? A outra é a Ju, faz a da minha também, sabia? A Ju fez a tua também? Não, a minha é a Judia. Mas tá bom, mas tá bom. Tá bonitinho. Olha só, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente vai contar pra você que teve confusão envolvendo a polícia na casa da mãe da cantora Alexa. Alerta de treta, bomba, tudo misturado. Daqui a pouco. É, tudo misturado. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Venha pra porrada a sua varinha! O que é? Toma isso. Toma aqui, toma! Toma aqui! Toma aqui! Toma aqui! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto